Sai do chão, vai! Na zona rural só tá dando vermelhinho, pai, ô ô Pai, aqui em Santo Antônio só tá dando vermelhinho Tá lindo, 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 tá lindo Joga a mãozinha pra cima, vai, vai, vai! Tá tudo vermelho, vai, vai! Ô pai, aqui na cidade só tá dando vermelhinho, pai Ô pai, aqui em Santo Antônio só tá dando vermelhinho Tá lindo, tá lindinho Ô pai, na zona rural só tá dando vermelhinho, pai Ô pai, aqui em Santo Antônio só tá dando vermelhinho Tá lindo, tá lindinho 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 Tá lindo Joga a mãozinha pra cima, vai, vai, vai Dá tudo Tá lindinho